Música O atendimento à população vai ser feito nestas tendas que começaram a ser montadas na Praça da Feira, na Avenida Mangalô. A retomada do mutirão de Goiânia acontece na região noroeste da capital nos dias 16 e 17 de setembro. Em parceria com a Saneago, Tribunal de Justiça e Equatorial, a expectativa é atender em torno de 100 mil pessoas. A senhora pretende ir lá conferir? Com certeza, pretendo ir, ver as coisas, como que está tudo tranquilo. Tem algum serviço que a senhora está precisando? Isso. O último que teve aqui na Praça da Feira a gente participou, que eu fiz o exame de vista. Vou dar uma voltinha lá com a minha esposa para a gente ver o que tem de interessante lá. Entre os serviços levados à população vão estar a oferta de vagas de emprego e cursos profissionalizantes, troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED pela Equatorial, apresentações artísticas, circenses, orquestra sinfônica, distribuição de livros, distribuição de mudas, consulta veterinária, adoção de animais, consultas médicas, exames, oftalmologia e vacinação. O setor Morada do Sol foi fundado há quase 30 anos e, na época, já contava com uma população de mais de 5 mil pessoas. Segundo dados do IBGE, no Censo 2010, a população do Morada do Sol era de mais de 11 mil pessoas. As ações da Prefeitura na região também vão beneficiar os moradores de bairros vizinhos, como Fim Social, Recanto do Bosque, Residencial Maringá, Parque Tremendão, Jardim Colorado e Alto do Vale. Quem já participou de outros mutirões da Prefeitura gostou da novidade. Já participou de algum mutirão aqui no bairro, igual vai ter agora, sábado e domingo? Já, outra vez, anterior. O tipo de serviço que a senhora acabou usando, achou legal? Eu fui levar a minha vizinha lá, que ela foi fazer a identidade. Legal. A senhora está sabendo que vai ter mais agora, sábado e domingo? Aham, estou sim. Vou pegar umas plantinhas. É muito bom, beneficia bastante o pessoal do bairro, então, assim, tudo que é a favor da população, eu acho muito bem-vindo. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o chefe de gabinete da Prefeitura de Goiânia, José Alves Firmino. Uma boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite, Goiânia, satisfação estar aqui. A gente mostrou ali que a estrutura já está sendo montada, porque o mutirão com as atividades vai acontecer sexta e sábado. Não, perdão, sábado e domingo. Agora, o prefeito já vai estar lá no local a partir de segunda-feira. O gabinete da Prefeitura vai inteiro para lá. Como é que vai funcionar isso? Essa é a vantagem. O prefeito vai estar atendendo a partir de segunda-feira e todos os moradores que têm qualquer tipo de demanda, ou quer conhecer ou falar com o prefeito, é a oportunidade de você estar ali, levar a sua demanda. E o prefeito vai até o local. O prefeito Rogério Cruz faz questão de estar junto com a população, Paulo Henrique. A gente sabe que o mutirão, ele resolve alguns problemas pontuais. Às vezes, ele pintar um meio-fio, trocar uma lâmpada, mas tem alguns problemas que é melhor você explicar pessoalmente. Por exemplo, mudar o sentido de uma rua, talvez construir uma creche. E o prefeito vai estar lá para ouvir essas sugestões e preparar essa região que é a mais populosa de Goiânia. Imagino que tem muitas demandas. Não, existe muitas demandas, principalmente na questão de infraestrutura, boca de lobo, a questão da sinalização, a questão da limpeza, a roçagem. Então, a prefeitura vai ali de encontro, né, atender todas as demandas daquela região. Se tiver paciência, então, vai poder estar ali de frente com o prefeito? É, se tiver um pouquinho de paciência, você vai poder falar com o prefeito Rogério. Ele tem boa vontade, uma coisa que ele gosta de pessoas. Então, a prefeitura em peso vai estar ali levando serviço e prestação de serviço para aquela região. Agora é o primeiro mutirão do ano e é sempre um evento muito esperado, principalmente por conta das consultas, né, geralmente é o serviço mais procurado, o atendimento jurídico também é algo muito procurado e tudo isso vai estar lá, né? É, a saúde vai ser a grande novidade, Paulo Henrique. Para você ter uma ideia, em outros mutirões eram cerca de 18 salas. Essa agora vai ser 32 salas e atendimento só na questão de saúde. Desde a vacinação, Covid-19, a influenza, a questão de exames, tanto para a voltada mulher, mama... Oftomológica. Oftomológica, né? Para o homem também, né, exames na questão de próstata. Então, é uma oportunidade da população ir até o mutirão, né? Vai ali para você levar ali a sua vacina, atualizar a vacina da sua criança e ali também tem outras pastas que talvez você tenha algum problema ali na prefeitura, seja de IPTU, seja uma questão de ISS, uma forma de você atualizar e resolver seus problemas ali. Muitas vezes a pessoa não tem tempo de ir na prefeitura ou de ir em uma agência da prefeitura para resolver uma demanda. Então, é uma forma da prefeitura se aproximar do contribuinte, de saber das demandas ali daquela região. A gente sabe que cada região tem sua demanda, né? Paulo Henrique, é uma homenagem também ao saudoso Iri Rezende. O prefeito Rogério entende que é uma forma de estar mais perto da população, de estar num bairro mais carente, aonde a população tenha voz, aonde ali a estrutura da prefeitura, da gestão, ela possa atender as demandas daquela região. Na entrevista ali, a senhora perguntou que, falou que vai lá, por causa da plantinha, vai ter muda? Vai ter muda. E a AMA, né? Vai ter a distribuição de plantas, né? Vai ter não só a AMA, mas também atendimento à mulher. Vai ter ali, por exemplo, a patrulha que atende as mulheres que estão ali em risco. Patrulha Maria da Pé. Justamente. Então, vai ter um atendimento voltado, específico. Direitos humanos também, se você tiver alguma demanda, você vai levar. A parceria com o Tribunal de Justiça, né? Você está com a questão do seu divórcio, a questão da união estável. Então, a oportunidade de você resolver, em parceria também com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás. Então, ali é o momento de você, do cidadão, ele ser atendido e resolver realmente as demandas que ele levar para nós. A UAB vai estar presente no Tribunal de Justiça, né? O professor falou aí de divórcio, né? Mas também tem reconhecimento de paternidade, tirar dúvidas a respeito sobre um inventário, sobre algum processo jurídico. Tudo isso vai ser possível. É. A vantagem dessa parceria com a UAB, primeiro você tem que passar ali pelo advogado, ali ele vai te orientar. O Tribunal de Justiça já vai levar ali a sua demanda e você vai sair com o seu problema ali resolvido, né? Essa daí vai ser, eu acho que é o carro-chefe, né? Porque a demanda jurídica é muito grande, Paulo Henrique. A quantidade de pessoas que nos procura precisando de soluções jurídicas e a Prefeitura entendendo isso, o Prefeito Rogério Cruz, ele de imediato chamou a UAB, chamou o presidente Lara. O presidente Lara, de imediato, vai ser Deus advogado, assim como o Tribunal de Justiça e o senhor ou a senhora terá os seus problemas resolvidos. Um serviço também muito importante é a atualização do Cádio Único. A gente sabe que muitas famílias se enquadram nos benefícios ou federais ou estaduais ou municipais, muitas vezes não tem acesso porque não sabe o caminho das pedras, né? E tudo passa pelo Cádio Único, né? Isso é muito importante. É, Paulo Henrique, o importante é o senhor e a senhora procurar para que o senhor possa conhecer os benefícios, né? Tanto a nível do governo federal como também do município. Teremos também uma novidade que é a nossa Secretaria de Planejamento, né? Que é o senhor que precisa ali de uma planta social, de imediato a Prefeitura ali vai ceder. Vai ter também os sorteios, vai ter uns sorteios também das residências de moradias. Então, a oportunidade do senhor conhecer esses benefícios através da nossa Secretaria, através da gestão Rogério Cruz e o senhor sair dali com as demandas totalmente atendidas. O seu bairro mais seguro, com a nossa Guarda Civil Metropolitana, o seu bairro mais limpo, o seu bairro cuidado e seus problemas resolvidos. É, para a gente finalizar, é importante lembrar isso, né? O mutirão vai, mas quando ele chega, ele traz muitos benefícios, muitos serviços, muitas melhorias ali na região, né? É, a ideia antes mesmo de nós nos instalar, já foi a Secretaria de Infraestrutura, né? Levando obras, né? Pintando ali meu fio, fazendo asfalto, limpando o bueiro. Então, é isso aí. É a Prefeitura Rogério Cruz junto com você. É isso aí, José Firmino, chefe de gabinete da Prefeitura de Goiânia. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Deus abençoe, Goiânia. Só lembrando, então, que o mutirão da região noroeste, no próximo sábado e domingo, dia 16 e 17 de setembro, né? Finalmente. E o Goiás Recó termina aqui.